Eu sou igual uma coxinha Você escolhe por onde você quer começar Por cima? Tô pela bonzinha HAHA AAAAAAH Eu NÃO CONSIGO GENTE OX Só é, trocorante A Alternativa do vídeo VU BOLTA Estão com as prateleiras montadas E eu sei que você vai me dar um de presente, né Marcelo? Até dois É EEEEEEEEEEA EEEEEEEEEE Tu também Eu também Que loucura Aí você tá de brincadeira Oh my God Eu também